Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Dia 21 da série The 100, da autora Cass Morgan. Esse livro aqui é a sequência do livro The 100 que originou a série do mesmo nome. E a série, ela é totalmente diferente do livro. O primeiro livro é basicamente o primeiro episódio. E a partir desse aqui, dá pra perceber que eles estão caminhando pra lugares totalmente diferentes. E eu não posso muito dar exemplo das coisas diferentes justamente porque é spoiler tanto da série quanto do livro. Então, só ler que você vai descobrir. Eu particularmente gostei bastante tanto do primeiro quanto desse segundo. Eu achei esse segundo um pouco mais legal justamente por ser diferente da série. E ele tem uma pegada totalmente diferente. Eu acho que esse livro aqui, ele tem uma pegada muito mais sci-fi. E a série de TV, ela já é mais numa pegada meio aventura, meio... Nós somos os reis do mundo e, tipo, vamos viver por aí e é isso aí. Se você não conhece, The 100 é basicamente sobre a história de 100 jovens que eles são presos e eles moram no espaço. Porque a Terra, ela foi... Aconteceu uma catástrofe muito grande e você não consegue mais viver por conta da radiação. E só sobreviveram os astronautas. E lá eles têm umas leis muito diferentes da nossa. E eles prendem jovens e matam os adultos que fazem crimes. Eles pegam sem desesprezo os jovens e jogam aqui na Terra pra saber se ela já pode ser povoada de novo. O único problema pra mim é que essas histórias de The 100 dos livros, elas são muito curtas. O livro tem menos de 300 páginas, mas mesmo assim ele é pequeno em história. Porque você conhece muito do passado, tem muito flashback. Tem muita coisa de construção de personagem. E também tem muito ponto de vista. Se eu não me engano, são quatro pontos de vista diferentes. Tem como se fossem pequenos desafios, muito pequenos mesmo, que eles vão tentando lidar ao longo desses livros. Tanto no primeiro quanto no segundo. O primeiro é mais daquela coisa do estamos chegando na Terra. E o segundo já são alguns dias que eles já estão na Terra. E já algumas pessoas estão começando a ficar doentes, algumas coisas muito ruins estão acontecendo. E tem um pequeno desafio ali que acontece, que eu não vou falar aqui, mas que enfim... Quando você lê, você vai entender mais ou menos o que é. E aí eles resolvem esse problema e acaba essa história. E é como se realmente fossem pequenas historinhas, porque não tem muito desenvolvimento nesse desafio. O grande problema do livro, em sentido da história, né? O grande problema que os personagens têm que resolver também não é uma coisa catastrófica, escantesca. É uma coisa que eles acabam e é isso aí, fica por isso mesmo. Tanto o primeiro quanto o segundo falam muito sobre como era viver lá na Arca, como eles eram viver lá no espaço e o como que isso foi desencadeando problemas até que eles foram presos e enfim. E como eu falei, a história lá fala muito sobre o passado, então meio que você vai realmente se ambientando no como que era viver lá no espaço e o como que tá sendo viver aqui na Terra. Na minha opinião, os livros e a série, eles têm realmente essas pegadas diferentes. A série quer mais falar sobre a Terra, sobre como que é sobreviver aqui, como é que vai ser restabilizar a civilização e o livro, ele já quer falar mais sobre como que são os dois lados, como que era viver antes e o como que é viver agora e o como que eles vão sobreviver daqui em diante, tendo em vista o que eles fizeram lá no espaço. Apesar desses problemas que eu apontei, eu acho que o livro é muito legal, tem uns personagens que eles são muito bons. Só rola alguns romancinhos que eu acho que, sabe, é aquele romance meio forçado, não teve muito desenvolvimento e que a pessoa briga, dá cinco minutos e ela volta. Então, tipo, são coisas assim, sem sentido, que é realmente pra enfiar algumas na sua goela. Mas eu gostei bastante desse livro, principalmente no final, porque eu fiquei muito curioso pra saber o que vai acontecer agora e eu já comecei a ler, eu tô bem no comecinho do terceiro livro e aqui no Brasil eu perguntei pra galera recorde, eles não têm previsão de lançar o quarto livro e se eu não me engano é o último. lançou lá nos Estados Unidos no ano passado. Veremos o que vai acontecer, eu tô bastante ansioso pra saber como que isso aqui vai terminar porque é muito diferente dessa série de TV. No primeiro livro até parece que as coisas são bem parecidas, mas a partir desse aqui você entende que é um divisor de águas. A partir desse livro aqui, a série vai pra um caminho e o livro vai pro outro e eu tô gostando bastante do caminho que esse livro aqui tá levando. Me digam aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu o primeiro, se você quer ler e é isso, se você gostou desse vídeo deixa o joinha aqui embaixo, se inscreveu aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!